Não tô somente palavras jogadas ao vento Cada verso e compasso contém um sentimento Infelizmente a minha vida, triste vida Marcada por desgraça e nunca alegria Aqui não tem campo de bola, burquinha nem peão A nossa fonte de vida vem dentro de um caminhão Eu sei, é difícil, mas pode acreditar nisso A cobertura da minha casa é uma piscina de mil litros É bem pior que na favela, não tem rua nem boteco A vida pura que é catalixe como é resto De vez em quando aqui tem festa, mas é rato Só quando cola caminhão de supermercado Aos 12 anos agonizei na vida o maior mal Vi minha mãe morrer infecta com uma agulha de hospital O meu sonho é só crescer Sobreviver à guerra Sou herdeiro do desespero Eu sei que a vida não é bela O meu sonho é só crescer O meu sonho é só crescer Sobreviver à guerra Sou herdeiro do desespero Eu sei que a vida não é bela Nossa sangue bom, agora aqui eu tô ferrado Com ela era difícil, imagina solitário Mas antes de partir me ensinou a crer em Deus Meu filho, tenha fé que realizará os seus Na inocência de criança, mal queria o Senhor Se ele é tão bom, por que levou o meu amor? De repente um maluco desapareceu em minha vida Conheci uma senhora e uma menina Era sua filha, um anjo muito linda Resolveram me ajudar, agora tenho uma família Perante a minha cama feita de papelão Ajoelhei em oração, Senhor desceu perdão Agora tenho em minha vida um motivo pra viver Obrigado, meu Deus, por me fazer entender O meu sonho é só crescer Sobreviver à guerra Sobreviver à guerra Sou herdeiro do desespero Eu sei que a vida não é bela Mas aí, só quem é, é Que tá ligado, que alegria é pouca Na vida de um condenado Certo dia, minha senhora disse Eu vou demorar Cuide de minha filha Até quando eu voltar O caminhão já vai chegar Logo pra despejar Tente fazer com que ela fique distante de lá Sossegada, senhora Pode ir, vou tá tranquila Pois por ela, agora Eu dou até a minha vida Emocionada, me abraçou E disse em meu ouvido Pois pra mim, você também já é quase um filho Mas era bom demais pra ser verdade Sangue bom Nos distraímos E chegou o caminhão Caralho, cadê a criança? Olhei que tive a visão O cara tava dando ré Em sua direção Então corri Gritei Mas muito forte Sai daí, criança Foge Foge, foge O motorista escutou Graças a Deus Ele parou Olhei pro céu E agradeci Com todo o meu amor Realmente minha alegria Não durou nada Olhei pro chão E vi minha velha Que morreu infartada O meu sonho é só crescer Sobreviver A guerra Sobreviver A guerra Sobreviver O desespero Eu sei Que a vida não é bela O meu sonho é só crescer Sobreviver Sobreviver A guerra Sobreviver A guerra Sobreviver O desespero Eu sei Que a vida não é bela Sei que a vida não é bela O meu sonho é só crescer Sobreviver Sobreviver A guerra Sobreviver A guerra Sou herdeiro do desespero Eu sei Que a vida não é bela